Ontem à noite teve mais uma sessão no Cine Clube Memorial, com um filme em homenagem ao Dia do Teatro. Nossa equipe esteve por lá. O filme chamado Depois do Ensaio foi o escolhido para a exibição. A trama do diretor sueco Ingmar Bergman mostra a relação de dois personagens no palco de um teatro. Em comemoração ao Dia do Teatro, escolhemos uma peça de teatro. Uma peça de teatro escrita por Ingmar Bergman, que é cineasta e dramaturgo. Ele mesmo adaptou para o cinema, ele mesmo dirigiu o filme. Então, é uma peça que ele escreveu em 1984 e fez o filme no mesmo ano. Então, trata-se de um texto de teatro, mas com diferencial. Adaptado pelo próprio autor para o cinema e dirigido por ele também. Ele narra a história de um diretor, que gosta de ficar um pouco no teatro depois dos ensaios. Então, um atriz jovem, que está participando dessa nova peça dele, volta a pretexto de encontrar um bracelete que teria perdido, mas só um pretexto mesmo, e começa um diálogo entre eles. E nesse diálogo, Bergman vai tratar de temas que são muito próprios da obra dele. A existência, o papel do artista, o papel do cidadão. Quem assiste pode até pensar que na tela acontece um teatro filmado. Mas, na verdade, as características próprias do cinema constroem a cena para o espectador. Teatro filmado, na minha concepção, o que é? É uma peça no palco e a câmara lá atrás, em plano geral, filmando a peça. Isso é teatro filmado. No caso aqui, como tem a intervenção da montagem, da edição, deixa de ser teatro. Por exemplo, você viu vários planos, primeiro plano, detalhe, close-up dos atores. Isso é impossível no teatro. No teatro, você sempre vê a cena inteira. Não tem como detalhar. Você pode fazer um truque ou outro de iluminação, mas jamais dará um close-up no teatro. Então, quando ele entra com as intervenções da edição, é um filme. Então, na verdade, não é um teatro filmado. É um teatro adaptado para o cinema. O Cineclube Memorial segue em cartaz todas as terças-feiras, às 18h30, no Memorial Severino Cabral, localizado no centro. Aqui, a gente vai procurar trazer filmes que tenham uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre os temas que estão presentes no cotidiano de cada um e procurar também diversificar as filmografias. Então, não só filmes americanos, filmes finlandês, iogoslavos, por exemplo, o de hoje, depois de ensaio, é um filme sueco. Então, nós vamos sempre procurar fazer esse tipo de filme que não está tão acessível no mercado como esses outros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho